Nada melhor do que curtir o baile do Carabao! Aqui você dança! Seja bem-vindo ao canal Paramusical! É muita feno, meu irmão! Eu estou, só lembranças de um grande amor Vai na barca, né? Baby, baby, você foi muito especial Já te falei que a tua escolhinha Foi te conhecer Agora te desejo Já chegou doce brinquedinho pra ele É de coração, é pura verdade Você merece ser Com outro alguém Quando estava com você Era lindo seu jeitinho Era carinhoso Quando só você chamava Agora o que me resta Que tem as qualidades que você tem Que a família dela não se envolva Um romance a dois Só posso te dizer que já estou legal Na procura de uma mina Multiversal E essa mina, meu amor, não pode ser você E vai dançando 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 E vai dançar Passeando no oriente, uma gatinha eu conhecia Eu procurava um grande amor Veja o amigo Wilson Esporte Bar Danielzinho do Aparelho E aí Camilo de Nova Tiboteu Eu adorava um home bomba, eu só queria uma Jade A evolução do som Camo, Epipari Camo, Epipari Camo, Epipari Minha gente, vamos lá É no caldeirão da lã que a gente vai se encontrar Campeão, campeão, campeão E aí Sidney A gente vamos lá É no caldeirão da lã que a gente vai se encontrar Amigo Sidney do Eletro Sorte Aqui E aí bichão de Tailândia Curtiu do Carabao Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Nesses momentos que a gente consegue se ver Tom máximo Você me diz que seu casamento vai mal Por isso trai, já não quer mais Dami chevalier Adeus meu antigo amor Eu me pergunto afinal o que sou pra você Simples amante ou nada além de um prazer Você se entrega pra mim Com hora certa Até amanhã E vai E eu queria Eu queria ser bem mais O que? Que amante Quero ter você O tempo todo Eu queria ser bem mais 14K de orém Quero ter você Aqui Glória Grimarães Simone Gugu José Matrix E o Raíl E o Raíl Rádio som Bora Matrix Não quero mais dividir esse amor com ninguém Saudade Paraenses Paraenses escutem DJ Tom Agora de frente com você Alô Máximo Canal no Youtube Canal no Youtube DJ Tom Máximo 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 Vinda seu carinho Devagarinho Mata meu desejo Com os teus beijos Com uma ânsia louca Que faço minha mulher Quero ser seu dono Toda essa noite Me cansar de gozo Dos seus ações Entregar meu corpo Fazer o que você quer Mas tudo isso é obsessão Que eu vivo a imaginar A fantasia de amor com você Sonhando de eu te amar E a galera da Vime Produção Alô Toru Um abraço aqui do Tom Máximo Alô Pirabas O Carabal está chegando de volta Alô Capitão Poço Prepara tudo Seja bem-vindo ao canal Pará Musical Toda essa noite Me cansar de gozo Dos seus ações Entregar meu corpo Fazer o que você quer Parecia um sonho A gente fica junto Andar a reta final Andar a reta final Já já o Tom Máximo Toca a sua saideira Partiu Mocajuba De tudo que vivemos Meu irmão é longe Vamos atravessar a cidade Mortadela Da mágica no olhar Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração pedindo Pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei Me controlar Não dá Ficar sem você Não dá O que vou fazer Se depois Meu amigo Perema Da Borracharia Fé em Deus De Capanema Tem coisa séria Caraval E além do meu corpo Meu coração Ficar louco Por você Aumentando ainda A tentação Como eu sou Do jeito que eu vou Ficar Apaixonado Mergulhar de cabeça Na emoção Me entregando Pra você Arriscando Ainda mais O coração E eu Eu não tenho medo De amar Mas tenho da sorte Alô Igarapêveri Quinta-feira O Carabal está No estacionamento Da Chácara Moraes E a galera Não pode perder O nosso Furioso Completão Fazendo ofensa Da varrição Quinta-feira Igarapêveri Prepare-se Porque o Carabal Vai detonar O geral Carabal Carabal Sei que ficou No seu quarto Pedaços do meu coração Lembro que ele estava inteiro E o querido Desistia E o Alejandro Tô ligando agora Só pra te avisar Que por seu amor Eu não vou mais chorar Estou apaixonado Por um outro alguém Você sentirá Que eu posso ser De outra pessoa Tá aí Alô Igarapêveri Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando Só pra te dizer Que é tarde demais Sozinho vou Cantando E é o Martriaca Do Seca Latinha A vida Me é ensinando Carabal Seca Latinha Tá na área Meu irmão São tantas coisas Que acontecem Velhos problemas Me aparecem E a galera da Top Beef Eu não posso Alô Marcelo Henrique Nos verdes campos Que andei Fui procurar Só encontrei Maior razão Pra te amar De tudo isso O meu proveito Fui aumentar O amor no peito Maior do que Eu já sentia E a marca É Lettaway Esquecer você Lettaway Duque Gold Fechado com o homem do Elow Meu amigo Anderson E toda a galera Não merecia Na marca Lettaway Duque Gold Aqui do Carabal Sucesso total E se você ainda Não tem da sua loja Vinha a ser um dos representantes Da melhor marca Do Estado E do Brasil Lettaway Duque Gold Em cada noite mal dormida A sua ausência era sentida Pelo meu corpo sem razão Não Você não pode me deixar Os filhos não vão suportar Três horas e quarenta e cinco minutos Somos heróis Não temos direito Não temos direito Retta final A gente tem que se entender Ninguém pediu pra nascer O exemplo nós temos que dar E temos que nos convencer Carabal Eu e você Não somos mais donos de nós Os nossos filhos são A marca e o ferrão Dessa união Que nunca mais Pode acabar Os nossos filhos são A marca e o ferrão Dessa união Que nunca Pode acabar Patrocinador oficial Do Homem do Alô e do Mortadela Olha só O cordão de ouro é com ele GG Joias O Máximo Lembro com muita saudade Aquele bailinho Onde a gente dançava Bem agarradinho Onde a gente A mesmo é pra se abraçar Carabal Você com laque no cabelo E um vestido rodado E aquelas chamáguas Com tantos babados E você se sentava Só pra me mostrar E tudo que a gente E transava Eram três, quatro cubas Eu era raposa Você era azul Carabalho e delícia De garabé azul Tratou cada vez A memúcio Eu lhe apertava E olhava A seu gosto Dentro do corpete Querendo pular Eu todo cheiroso O seu beijo roubar E por mais que você se Alô Cadu Se eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Contra a minha casa Eu ia te levar Alô Matrix Se você brigar novamente Vou embora Mas ouça bem o que eu digo agora Eu não presto Mas eu te amo Eu não presto Mas eu te amo Minha vida foi sempre assim Mas pode mudar Se você quiser Vou modificar Eu não presto Mas eu te amo Eu não presto Mas eu te amo Já já ele vai ligar No meu carro Fujo de tudo A galera da pizza Lissaria é delícia De Capanema Eu não presto Mas eu te amo Eu não presto Mas eu te amo Já vou puxar Minha saideira Já já Carabao Tem sido sempre assim Você longe de mim Tem sido tão ruim Você tão longe assim E eu Tão triste sem você Porque, 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 você não quer voltar a mim O meu mundo é você, meu bem Minha vida é você, também, porém, você, só quer fazer sofrer Meu, meu coração Que é todo Que é todo Tô rejeitando os convites Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Bebê, meu coração, meu coração, meu coração, meu coração, meu coração, meu chip Meu coração com no meu chip E só pra te avisar Máximo 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 um motorista de aplicativo só pra cancelar sua cor e te deixar aqui queria ser segurança da bolate pra falar, ingressos esgotados, seu nome não tá na lista queria ser o cara que vai chegar em você suas amigas vão torcer a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim sem querer será que ela tem namorado? você tem namorado moça e a galera aí do Top Bife cadê seu namorado? tá aqui com a gente é nessa hora que você vai sair feito louca, esquecer da bebida das amigas a bolsa e me ligar falando, me buscar te amo me perdoa você tem namorado moça e aí meu prefeito Neto Cavalcante seu namorado moça como é que é? é nessa hora que você vai sair feito louca esquecer da bebida das amigas a bolsa e me ligar falando, me buscar te amo me perdoa me perdoa você tem namorado moça toca mais uma Tomás hoje eu pensei em você em como éramos tão próximos porque que eu fui me apaixonar por você talvez se eu não ainda estaríamos aqui eu ia te pedir pra ficar aqui eu voltar e o amigo Andrei Siqueira eu voltaria tudo lá de Maracanã está aqui com a gente prepara pro sírio viu Andrei porque foi eu que não quis eu sei, eu sei, eu sei não funcionou porque foi eu que não quis eu sei e o adversário do Cadu de Peixe Boy DJ Tom Massimo The Best Production number one in the city Peixe Frito Júnior e a Jéssica e a Bruna obrigada amor obrigada amor obrigada amor você me amou do jeito que eu te amei foram tantos planos que a gente fez eu acreditei 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 agora vem dizer agora vem dizer que não me ama mais e os planos você nem lembra agora o que eu faço com você um abraço grande Boris da Gol eu quero ir eu quero ir ligarista velho de Timoteo amor por favor fica me perdoa amor se um dia eu errei eu quero ir quero ir com você então fica então fica ela não tá matando nem roubando só tá garantindo o pão e não pediu sua opinião de cama em cama espalhando carinho tirando a carência de quem tá sozinho é investimento com retorno garantido ela não é rapariga minha amiga Wilson esporte bar e quem tá falando mais tem de auxílio é porque o aparelho levindo o corte toda a galera ela não é rapariga é vendedora de prazer basta uma hora de serviço que você vai me entender ela não é rapariga vem Alanzinho Alanzinho é simplesmente romântico pega pega as tuas coisas e vem morar na minha vida tu tens cara de tudo que eu sonhei Carabau quero ser feliz contigo quero ser teu ombro amigo tu tens tudo que eu procurei mas olha nós às vezes tropeçamos e tem dias que quase caímos mas olha nós nós dois somos humanos sorrimos mas também choramos canta Alanzinho quero que tudo seja como antes nossas mãos no mesmo volante canta de novo antes de você talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar Carabau eu fiz tanta coisa no passado e a galera aí da casa de carro e top bife se quer procurar procurar se quer vasculhar vasculhar se eu tivesse que ter outra escutar se eu tivesse que ter o abraço o abraço aí as gibirinas de Capanema seguidoras do Carabau o abraço aqui do Tom a Naná da farmácia Jack Farma e a Nete Claudiane de Belém eu não te trocaria nunca antes de você talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar Didi Paulino impressão eu fiz tanta coisa um abraço aqui do Tom Didi Carnilio também eu não te trocaria uma mulher assim se quer procurar procurar se eu tivesse que ter outra escutar calma deixa eu respirar um pouco nós somos dois loucos olha a gente nessa e a Simone do Bar da Simone alô Ricardo Jean Wellington o que cê sente alô Cacá do Açaí Giovanni Jefferson pra ter uma hora pra ter uma hora de cama soada e eu percebo a cada visita cê não gosta de mim cê gosta é da conquista a Lulão e a Fernanda a Raia a Raia e o Michel Flávia Alô Marcelo com o sorriso e o choro no rosto cê vem aqui me acostuma errado cola meus pedaços pra quebrar de novo eu preciso aprender a falar não pôr pra esse erro gostoso e aí Alô do Gado agora como eu fico nessa casa com o sorriso e o choro no rosto cê vem aqui me acostuma errado cola meus pedaços pra quebrar de novo eu preciso aprender a falar não pôr e a poderosa Tamir Chavalier Andresilio Adriane e a Beatriz Cavalcante de Nova Timoteu a Tomáximo canal no Youtube DJ Tomáximo A lua inteira agora é um manto negro o fim das vozes no meu radio são quatro ciclos no escuro deserto do céu quero um machado pra quebrar o gelo quero acordar do sonho e aí Marquinhos e aí a Iana o Elen Carla aqui curtindo o Sonamã sempre está lá viver e voltar não era mais o mesmo mas estava em seu lugar sempre está lá viver e voltar o tolo teme a noite como a noite vai temer o fogo vou chorar sem medo vou lembrar do tempo e onde eu vi algum azul cheio de verde e hoje? hoje quando eu acordei e não vi você comigo e aí patrão Rafael do hoje o manuí puto do frango de São Luís quis te acordar sozinho só encontrei o seu bilhete pedindo para eu esquecer o que será de mim agora se ainda amo só você o teu cheiro ainda está em mim não queria que fosse assim amar não é sofrer ouça agora nossa canção tocando sei que você vai lembrar mas que está lá o que será de mim agora o que será de mim agora o que será de mim agora uma palavra com sete letras as vezes faz a gente sorrir as vezes faz a gente chorar saudade agora o que será de mim agora agora o que me resta são meus pensamentos por isso por isso escrevi esta canção eu fiz eu fiz pra poder te falar palavras palavras grita em seu coração da Iara Gomes o futuro sem saber ela é fã número 1 aqui sabe que existe vida depois do amor sabe máximo há quem diga que sim eu vou te dizer que o amor nos faz nascer de novo escreve meu filho a festa vai acabar e não vai conseguir ler todo o nome há quem diga que sim eu vou te dizer eu te atualiza filho e o amor nos faz nascer de novo embora seja tão comum estar sempre em qualquer não pode furar fila gente quer vocês querem furar fila ele é não pode furar fila o amor não é confuso o amor não é difícil quer furar fila e renascer tudo isso eu praticar outra vez e a galera do Sorriso lá de Mato Grosso do Sul né Cadu há quem diga que sim eu vou te dizer que o amor nos faz nascer de novo existe vida depois do amor a quem diga que sim eu vou te dizer que o amor nos faz nascer de novo está aqui com a gente embora seja tão comum estar sempre em qualquer um o amor te quer assim como ele é o amor não é confuso o amor não é difícil não chega no nada nos faz morrer e renascer tudo isso pra tentar outra vez vitória Guimarães existe fim e a Ramírez Pimentel um abraço a quem diga que sim eu vou te dizer que o amor nos faz nascer de novo existe vida nega a família tá na área aqui a quem diga que sim eu vou te dizer já tá no horário dela que o amor nos faz nascer de novo venha meu amor não me deixe assim preciso de você aqui perto de mim tenha dó não falei que ela já tava pra lá estou querendo alguém como você aqui pra me abraçar me beijar me fazer feliz como eu sempre quis a mulher da carreta é minha paixão é o meu dia ficar com você como sonha acordado tudo bem passou de duas da manhã ela vira a mulher da carreta e não ter um dia se passa mais apaixonado estou ó lua que vem traga ela por favor é a minha joia rara é o cego produções ficar com você como sonha acordado tudo bem e não ter o meu amor virou brinquedo pra ti põe na minha boca o mel logo em seguida e aí Tiago do Siena Tormento de Capanema depois vem de massinho querendo agradar falando palavras bonitas pra me conquistar só não aceito esse seu jeito de querer me amar o meu amor virou brinquedo pra ti põe na minha boca o mel logo em seguida o pé depois vem de massinho querendo agradar falando palavras bonitas pra me conquistar só não aceito esse seu jeito de querer me amar carabal carabal e o baile o máximo a noite já vai e o dia já vem e eu tô sozinho esperando e a amiga de mil e a Tati e o seu piloto de fuga durante esse tempo pintou outro amor mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem que não vem traz mais uma cerveja e dois copos para mim e vou beber fingindo que ela já está aqui mesmo tendo certeza que ela já vai chegar eu tenho muito medo que não vem e eu tô sozinho de santa maria curtindo o carabal a noite já vai e o dia já vem e eu tô sozinho e aí meu vereador André que não vem que não vem lá de Baracanã que não vem durante esse tempo pintou outro amor mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem que não vem traz mais uma cerveja e dois copos para mim que vou beber fingindo que ela já está aqui aqui mesmo tendo certeza que ela já vai chegar e eu eu tenho muito medo de chorar e o nosso prefeito Neto Cavalcante já fazendo seus stories cara Neto bora pra cima meu irmão foi um tempo tão gostoso eu não posso esquecer a gente amava jovem guarda e dançava ei 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 a saia cada vez mais menina subia a minha tensão e numa festa de agonda eu te dei meu coração ciúme de você ainda tenho o céu que eu prometi eu vou te dar e eu peço aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar ciúme de você ainda tenho o céu que eu prometi eu vou te dar aquele beijo aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar sentado à beira do caminho eu vivia a esperar eu te amo eu te amo não cansava não cansava de falar olhava para o céu azul e o sol sempre a brilhar de que vale tudo isso se você não me amar ciúme de você ainda tenho o céu que eu prometi eu vou te dar aquele beijo o céu que eu te dei foi o que me fez te amar se une de você ainda tenho o céu que eu prometi canal para musical inscreva-se e ative as notificações já é carnaval eu quero é curtir dançar a noite toda eu vou me divertir no embalo do bedson simone eu te vi agora o mundo sabe que você nasceu pra mim com o Neto e Munique frutos do nosso amor carnaval em Cotijuba é pra onde eu vou com o Neto e Munique frutos do nosso amor pro carnaval em Cotijuba é pra onde eu vou carnaval é muito bom carnaval é muito bom a galera indoidando ao som do bedson carnaval é muito bom carnaval é muito bom a galera indoidando ao som do bedson este é o DJ cantor do Pará DJ Elias Batidão já é carnaval eu quero é curtir dançar a noite toda eu vou me divertir no embalo do bedson simone eu te vi agora o mundo sabe que você nasceu pra mim com o Neto e Munique descobrindo segredos escondidos com queiras e manguezas fascinantes o canto dos passados é meu encanto nas águas calmas de Cotijuba uma ilha de encanto e magia o sol brilha forte avisa só pra suave em Cotijuba nas águas calmas de Cotijuba uma ilha de encanto e magia o sol brilha forte avisa só pra suave em Cotijuba em Cotijuba DJ Josué fica comigo amor vamos juntos descobrir esse amor que sentimos um pelo outro um pelo outro fica comigo amor quando eu te vejo o coração dispara sinto uma chama uma vontade rara o seu sorriso me ilumina não consigo esconder que você me alucina quando eu te vejo o coração dispara sinto uma chama uma vontade rara o teu sorriso me ilumina não consigo esconder que você me alucina fica comigo amor vamos juntos descobrir esse amor que sentimos um pelo outro um pelo outro fica comigo amor nesse momento atorado é especial eu e você é algo sobrenatural teu sorriso me ilumina quero você pro resto da minha vida nesse momento atorado é especial eu e você é algo sobrenatural O teu ruízo me ilumina Quero você pro resto da minha vida Já vivi vários amores, cheio de paixão Hoje vivo sozinho, sozinho sem direção O destino quis assim, estou nessa solidão A procura de um amor, vem salvar meu coração O destino quis assim, estou nessa solidão A procura de um amor, vem salvar meu coração O destino quis assim, estou nessa solidão A procura de um amor, vem salvar meu coração O destino quis assim, estou nessa solidão A procura de um amor, vem salvar meu coração DJ Josué No silêncio da noite, eu me encontro aqui Um carente solitário, perdido a refletir No silêncio da noite, eu me encontro aqui Um carente solitário DJ Josué Quando estou só querendo ouvir Uma boa música já sei aonde ir Quando estou só querendo ouvir Uma boa música já sei aonde ir Vou para o Youtube, curto o Paramusical 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 É meu canal preferido que embala Nosso som não tem a rocha Saudade, sofreu-se muito mais É meu canal preferido que embala Nosso som não tem a rocha Saudade, sofreu-se muito mais Com o DJ Júnior fazendo a seleção Tocando as melhores pra tocar seu coração Vou para o canal, para o musical me divertir Já deixei o meu like e já me inscrevi Com o DJ Júnior fazendo a seleção Tocando as melhores pra tocar seu coração Vou para o canal, para o musical me divertir Já deixei o meu like e já me inscrevi A brisa só pra suave em Cotijuba Nas águas calmas de Cotijuba Uma ilha de encanto e magia O sol brilha forte A brisa só pra suave em Cotijuba Em Cotijuba É meu refugio de alegria Em Cotijuba É meu refugio de alegria DJ Júnior fazendo a seleção É meu refugio de alegria Não consigo viver sem ti 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 Volta pra mim, vamos recomeçar Com você ao meu lado, eu quero estar Volta pra mim, vamos recomeçar Com você ao meu lado, eu quero estar DJ Josué Menina, volte logo Sinto vazio sem você aqui Nosso momento foi um tom belo E agora sem você estou triste aqui Menina, volte logo Sinto vazio sem você DJ Josué Simone, onde está você? Simone, onde está você? Simone, onde está você? Simone, onde está você? Procurei por toda parte Não consigo te ver No vazio do meu coração Sinto sua falta, Simone Onde está você? Procurei por toda parte Não consigo te ver No vazio do meu coração No vazio do meu coração Sinto sua falta, Simone Onde está você? Procurei pelas ruas da cidade Mas você não estava lá Fiquei perdido sem saber Onde te encontrar Procurei pelas ruas da cidade Mas você não estava lá Fiquei perdido sem saber Já procurei nas estrelas Na imensidão do céu Mas só encontrei Saudade em pedaços de papel Já procurei nas estrelas Na imensidão do céu Mas só encontrei Saudade em pedaços de papel Eu quero ir com o Bedson Eu quero ir com o Bedson E o DJ Júnior é quem vai tocar Eu vou nessa festa Eu quero te encontrar Daquele jeito que só você sabe De rosto colado Um abraço apertado Eu quero você Todinha pra mim Simone, o nosso amor é sem fim De rosto colado Um abraço apertado Eu quero só você Eu quero ser teu eterno namorado Simone Simone De rosto colado Um abraço apertado Eu quero você Todinha pra mim Simone, o nosso amor é sem fim DJ Júnior